Olá meninas, boa tarde, Dione, boa tarde, Lígia, Marília, Dr. Palmo, meu nome é Juliana, eu faço parte aqui da Tela Educação, do Núcleo, da Tela Salve também, gostaria de dar os parabéns a vocês, de agradecer também a participação desde já, tá? Gostaria também de informar aos participantes que eu vou divulgar algumas informações pelo chat e que eles também podem comunicar comigo pelo chat, fazer comentários e fazer algumas, até elogios, que no final da web palestra a gente vai trazer, no caso eu vou trazer para vocês, tá certo? Essas dúvidas deles para a gente discutir. E também que eles têm direito ao certificado, que ao final da web palestra eles vão entrar no link que eu vou disponibilizar, para eles entrarem e fazer o cadastro, para quem não tem ainda, e depois vai ter uma avaliação satisfatória do qual eles têm que fazer para poder gerar o certificado e eles já podem baixar o certificado no momento, ok? Gostaria também de agradecer a participação de Frederico, que já está aqui desejando boa tarde para vocês, o quanto da mãe Coruja, de Itacuruba, também desejando boa tarde, agradecer a Marta também, que está aqui. Boa tarde, pessoal, que é da saúde da criança e do adolescente, a presença de todas vocês. Passa a palavra para o doutor Paulo, a gente também tem o técnico Abraão e também temos Bruno aqui, que em caso de algum problema técnico, podem chamar eles, está certo? Desejo uma boa palestra para vocês. Obrigada. Obrigada. Olá, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez esta colaboração que o Telesaúde tem nos proporcionado durante esse período da pandemia. quando todos nós precisamos experimentar um distanciamento físico. É bem importante destacar que esse distanciamento deve ser apenas físico. e aí é com grande satisfação que eu, hoje, resolvo pôr a criança no colo, como se diz, a saúde bucal pondo a criança no colo, para além da cantilha de Ninar, onde a gente vai visitar um pouco o campo do processo de trabalho interprofissional. vamos visitar um pouco o aspecto da prática na ponta e vamos também refletir um pouco sobre a oralidade e a bucalidade deste processo social, que é o aleitamento materno. Então, meus agradecimentos a Dione, com quem eu já compartilhei uma live, uma experiência riquíssima de aprendizado. agradecer e cumprimentar a Lígia, que é a primeira de uma grande série de eventos e experiências que espero podermos construir. Marília, aqui, representando a gerência de atenção à saúde da criança, mas eu também gostaria de, aqui, representar um pouco as equipes de saúde bucal, que muitos já têm contribuído, mas que trazem dentro da sua bagagem uma forte capacidade para contribuir nesta temática, que é o desafio do aleitamento materno. Entendendo este aleitamento materno como um processo de construção social. A gente trabalha no campo da saúde com os aspectos nutricionais, com os aspectos emocionais, mas é importante refletirmos sempre sobre o simbolismo social agregado ao aleitamento materno, que evoluiu de uma situação onde as mulheres, anteriormente, tinham um papel social intradomiciliar, e hoje essa mulher conjuga o papel intradomiciliar como o papel profissional, lado a lado, com todos os membros de uma sociedade. E aí, este desafio fica posto, por vezes, associado apenas à figura da mulher. E é preciso que todos tenhamos a compreensão que o desafio do aleitamento materno, na sua concepção de fenômeno social, ele é desafio posto para todos, para todos os profissionais de saúde, para todas as pessoas de uma sociedade. E, para além do estímulo ao aleitamento materno, na ótica biológica, dos benefícios físicos que traga para a saúde da mulher, dos benefícios físicos que tragam para a saúde desta criança, mas é um movimento marcado fortemente por processos de inclusão social, é marcado por processos de produção de protagonismo social. A gente não pode deixar nunca de reconhecer a representatividade que tem na vida das pessoas, a sua bucalidade, a sua capacidade, a sua autonomia para se comunicar, para exteriorizar as suas opiniões. E a estimulação oral que o aleitamento materno produz, nas fases mais tenras da vida da criança, eles vão se perpetuar por toda a sua vida, sua trajetória social. É entender o significado que este órgão sensorial, que é a boca, tem nesta dimensão do aleitamento materno, quando se desenvolve afetividades, quando se desenvolve a fisiologia, as funções associadas à cavidade oral. Então, por isso que eu digo, Ligia e Dione é a primeira de uma grande série que nós precisamos trabalhar, mas é principalmente o ponto de partida, foi muito rica a decisão de Dione de trazer Ligia com este olhar da abordagem interdisciplinar, porque este momento do binômio mãe-filho, ele precisa ser cercado por um conjunto de olhares e saberes profissionais e por um conjunto orquestrado de movimentos, percepções, e, sobretudo, apoio a este evento. Então, meu agradecimento a vocês duas e esperamos que possamos contribuir fortemente com mais este evento social, com mais esta ação de promoção à saúde, que é o aleitamento materno. Ligia, com você a palavra. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todo mundo. Eu agradeço o convite e estamos aí, o que precisar, claro, estamos juntos. Eu sou bióloga de formação, sou sanitarista com especialização em saúde pública, sou mestre em saúde pública e sou doutora estadual do Método Canguru para Atenção Básica. E aí, hoje eu estou trazendo um pouquinho para vocês a respeito dessa interprofissionalidade da amamentação e por que a gente costuma trabalhar isso, né? Por que a gente leva tanto a questão dessa interprofissionalidade? Porque, assim, a gente sabe que o ser humano é um ser integral, né? A gente começa a se desenvolver e tudo o que a gente se forma, tudo o que a gente é, é produto de todo o meio onde a gente está inserido, né? E aí, assim, desde a institucionalização do SUS, na Constituição Federal, se trabalha a questão da integralidade na saúde, né? A Constituição Federal, ela traz, aí no seu artigo 198, inciso 2, que ele fala das diretrizes do SUS, a questão do atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, assim, como é que a gente vai trabalhar esse atendimento integral, né? Essas atividades preventivas e assistenciais, como é que seriam isso? Então, assim, a gente precisa lembrar sempre, ter sempre em mente, essa questão do que é o ser humano, né? E pensar que, além da saúde, em si, da assistência à saúde, existe a promoção da saúde, que vai trazer todo o contexto de construção de saúde para a gente. E aí, a lei orgânica da saúde, que é a lei 8080 barra 90, ela traz para a gente um conceito de integralidade da saúde para a Constituição, né? Que ela diz que é o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, né? E Fontoura e Maia, em 2006, trouxeram que a integralidade da saúde busca atender os aspectos orgânicos, emocionais, sociais e espirituais envolvidos no processo do adoecimento dos pacientes. de uma contextualização social, deixando de lado a pequenização e a padronização, preocupando-se também com a restauração da vitalidade do paciente ou do grupo. E aí, o que é isso? É você focar, o foco do cuidado é foco no paciente, né? Mas fugindo um pouco, nem fugindo, mas vendo além da questão biométrica do paciente, né? A gente tem que ir além da casa do adoecimento, não necessariamente a causa do adoecimento, ele é um vírus, uma bactéria, um parasita, mas às vezes o meio e a questão da relação mente e espírito com o corpo, né? Ela traz esse adoecimento. René Descartes traz muito isso nessa questão, quando ele fala da questão do corpo ser uma máquina, né? E dessa dualidade mente e espírito. Se uma parte do corpo não está bem, o resto do corpo continua existindo, mas ele também não está bem. Mas apesar de tudo, mesmo a gente às vezes estando fisicamente perfeitos, teoricamente, hoje em dia a gente sabe que as doenças psicossociais, psicosomáticas estão aí, né? E tem fundo psicossocial e que ele precisa ser visto também. Então, o paciente, ele precisa ser visto de uma maneira integral, considerando o seu organismo, a sua situação espiritual e a sua situação social, né? A integralidade é basicamente isso. Então, quando a gente vem para trabalhar essa questão da interprofissionalidade, a gente precisa resgatar alguns conceitos, né? Do que é uma equipe multiprofissional, o que é uma equipe interprofissional, né? Quando a gente fala da equipe multiprofissional, tem a vertente da interdisciplinaridade, que são trabalhos que trazem para discussão e articulação dos saberes e a divisão do trabalho, ou seja, a especialização do trabalho em saúde. A comunicação, embora esperada, não é exercida ou exercida apenas como instrumentalização da técnica. E aí, as pessoas perguntam, sim, Lígia, mas então, qual é a diferença de uma equipe interprofissional e de uma multiprofissional? Porque a equipe interprofissional trabalha junto e a multiprofissional também. Mas tem uma diferença básica aí. Pensando em uma ambulatória, um grande hospital desses que tem ambulatório, ali tem equipes multiprofissionais, ali tem fisioterapeutas, tem odontólogos, tem médicos, tem enfermeiros, mas cada um ali centrado no seu trabalho, no foco no seu trabalho, cada um no seu quadrado, como a gente fala, né? Com a equipe interprofissional, é diferente. Como a gente está aí, em uma equipe interprofissional, a comunicação é concebida e praticada como dimensão intrínseca do trabalho em equipe, né? Destaca a elaboração de um projeto assistencial comum, construído por meio de uma inclinada relação entre a execução das intervenções técnicas e a comunicação profissional. Minha gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá? Porque eu falo muito rápido. E eu sei que na internet complica um pouquinho. Mas assim, quando a gente fala dessa questão da equipe interprofissional, então ela vai além de ser só uma equipe onde tem várias classes ou categorias profissionais trabalhando dentro de um mesmo ambiente, né? Ela vai trabalhar de uma maneira diferenciada, certo? Uma equipe multiprofissional, a gente vê aqui, certo? Que ela tem uma comunicação externa ao trabalho. O que é isso? Às vezes a gente faz um encaminhamento. Por exemplo, uma unidade de saúde durante o pré-natal. A enfermeira está fazendo o pré-natal e aí ela encaminha essa gestante para fazer o pré-natal na saúde bucal, né? Mas ela só encaminhou. Ela não teve uma articulação com o cirurgião dentista, com o técnico de higiene bucal para saber dos riscos dessa paciente, saber como é que está essa paciente. Então, assim, é uma coisa que ela é mais distanciada entre os profissionais, certo? A comunicação é estritamente pessoal que é a comunicação o profissional e o paciente, ele não ultrapassa essa comunicação para o resto da equipe. Já o trabalho da equipe interprofissional, ela tem uma comunicação intrínseca, né? Essa comunicação intrínseca, ela vem trazer um projeto assistencial comum, né? Como que é esse projeto? O que a gente chama muito na ponta de projeto terapêutico singular, né? Você está vendo o paciente como um todo e aí a equipe multiprofissional se torna interprofissional no momento em que ela trabalha de maneira colaborativa, né? Ela se junta para discutir o caso do paciente e ela consegue construir um projeto em que cada profissional desses consegue se colocar e saber exatamente onde vai agir, quando vai agir e todos com um objetivo em comum. Então, nesse processo a gente não tem, por exemplo, sobreposição de ações, né? Ou justaposição de ações em que um profissional começa a atuar de uma maneira ou de repente a pessoa é encaminhada e vai para outro profissional e aí ele recomeça algo que o outro já tinha começado e vai atrasando o processo de cuidado desse paciente. Então, a importância de uma equipe que trabalhe de maneira colaborativa, é que você consegue trabalhar cada especificidade de cada necessidade do paciente de uma forma especializada, porém de uma maneira integrada e colaborativa. Daqui, nenhum dos profissionais acaba perdendo tempo, né? Nem o paciente para estar fazendo esse acompanhamento. Então, as diferenças técnicas do trabalho especializado, elas são evidenciadas porque cada um trabalha a sua especialidade dentro do processo, não é? existe a reclusão dessas funções, dessas atribuições dentro da equipe e existe a autonomia técnica, né? Então, basicamente, a equipe interprofissional, ela consegue agregar essas características, tá bom? E aí, a gente traz muito essa diferencinha básica entre a equipe multiprofissional e que a gente vê essas justaposições de ações que eu falei e que ela se torna um simples agrupamento dos agentes, né? São várias profissões que estão lá inseridas no mesmo local, mas elas não se conversam para fazer uma integração dessa atuação, na visualização da necessidade desse paciente para além daquela queixa inicial onde ele trouxe, né? Já a equipe interprofissional, ela trabalha de maneira articulada em que as pessoas vão trabalhar juntas, os agentes que vão cuidar desse paciente vão trabalhar de maneira junta com a interação desses agentes, né? Um exemplo muito legal disso são as equipes que tem NASF e aí em várias equipes dessas que tem NASF quando a enfermeira ou o médico eles identificam alguma alguma coisa, eles chamam o profissional do NASF para estar fazendo uma consulta compartilhada, né? O profissional do NASF fica dentro do consultório do médico e eles fazem a consulta em conjunto e dali vão começando a trazer os elementos que vão ser usados no tratamento e no acompanhamento desse paciente. Então é bem diferente de de repente o médico identificar alguma coisa e simplesmente encaminhar para o NASF sem falar mais nada, né? A condução desse processo é diferente. E aí o que isso tem a ver tudo com a saúde da criança, né? Vou falar um pouquinho da saúde da criança para quem não é da área da saúde da criança especificamente se situar, né? A política de atenção integral à saúde da criança ela foi oficializada em 2015 pelo Ministério da Saúde e ela tem como proposta promover e proteger a saúde da criança por meio da atenção e cuidados integrais desde a gestação até os nove anos de vida que é o período que a OMS coloca como a infância, né? A partir dos dois anos para a Organização Mundial de Saúde já é a adolescência. E aí a saúde da criança ela trabalha com sete eixos estratégicos para garantir que essa criança ela tenha seja observada em todos os seus aspectos e nas diferenças também, tá? Então a gente tem como primeiro eixo que é a atenção humanizada e qualificada a gestação ao parto e ao recém-nascido que aí quando a gente fala que a atenção é a saúde da criança ela não começa depois que o bebê nasce ela começa antes durante o pré-natal porque o bem-estar da mãe é o bem-estar da criança e a gente garante que um parto seguro, né? O segundo que está aí destacado que é o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável que está destacado porque é o que a gente vai frisar mais daqui a pouco né? A promoção e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral dessa criança então assim a puericultura ela traz muito fortemente a questão da vigilância do desenvolvimento né? dessa criança e aí como base importante que está ligado necessariamente ao aleitamento materno né? A atenção integral à criança com agravos prevalentes na infância e doenças crônicas que é o IDP que a gente chama né? e novamente o aleitamento materno está ligado com essa questão do desenvolvimento de doenças crônicas na infância e na fase adulta então a gente vê que cada eixozinho desse tem o link com algum outro eixo que precisa ser acompanhado né? A atenção integral à criança em situação de violência a prevenção de acidentes e a promoção da cultura de pais que é a questão da vigilância da criança de risco a gente trabalha muito nisso também que é a questão da proteção social da criança né? E a atenção da saúde da criança com deficiência em situação específica de vulnerabilidade né? A gente não pode deixar de ver a questão da equidade e ver que os desiguais precisam ser gravados desiguais então as crianças que têm deficiência ou alguma vulnerabilidade específica ela precisa ser vista e ser protegida também dentro desse sistema né? E a gente trabalha também a vigilância e a prevenção do óbito infantil fetal e materno né? E quando a gente fala da vigilância do óbito é porque pelo menos 90% desses óbitos que a gente tem hoje em dia são óbitos evitáveis então a saúde da criança junto com a Secretaria de Vigilância em Saúde a gente trabalha a questão da da investigação do óbito para identificar a falha no sistema não é culpabilização e responsabilização de quem fez o cuidado mas identificar onde houve a falha no sistema para que essa criança viesse a óbito para a gente poder tentar fechar essa lacuna para que não aconteçam novos óbitos né? e aí para que a gente consiga atuar nesses sete eixos a gente tem algumas redes de apoio né? Que é a rede cegonha que ela tenta garantir o local do parto e o parto humanizado para essa mãe é uma integração entre a unidade básica de saúde e a maternidade algumas maternidades para poder estar fazendo esse link as redes de urgência que dão assistência principalmente na questão das crianças com quando estão com as doenças prevalentes do IDP são muito atendidos na educação também a RAPS que é a rede de atenção psicossocial hoje em dia a gente tem crianças que uma super população de crianças né? Os CAPS infantis estão cheios hoje em dia de crianças principalmente com a questão do autismo e inclusive depressão e a gente tem que ter uma olhada diferenciada para elas a rede de atenção pessoa com deficiência e a rede de atenção pessoa com doenças crônicas né? E aí a gente vai vai vendo que boa parte dessas dessas redes também estão interligadas com a questão do desenvolvimento infantil e a questão da amamentação sempre E aí como é que a gente trabalha a saúde da criança dentro do território né? Falando a nível de atenção básica Do mesmo jeito que eu costumo dizer sempre a saúde ela não é autossuficiente o profissional ele não é autossuficiente por mais tampa de cruz que ele seja né? A saúde eu sempre falo que a saúde é talvez a área de cuidado mais dependente das outras áreas que a gente imagine porque se tem algum profissional da ponta aqui ele vai saber exatamente o que eu estou falando muitas vezes a gente está na ponta e a gente chega a um ponto do cuidado que o pessoal diz não sei mais o que fazer porque o que a gente podia fazer em relação à saúde a gente já fez e aí a gente precisa de toda uma rede de equipamentos que existem no território para estar dando esse suporte para a gente para a gente conseguir fazer esse cuidado integral para além da parte biológica para a gente recorrer a parte psicossocial para a gente correr a parte da assistência social da proteção à primeira infância e aí aqui essa figurinha ela está pequenininha aí mas a gente tem aqui as várias áreas da saúde com que a gente trabalha e as outras áreas do sistema público que é o Programa Nacional de Imunização que a gente trabalha que é posto já está dentro do calendário a saúde da mulher que eu já falei porque a gente começa o cuidado da criança lá no pré-natal o pessoal da IST que a gente trabalha com a questão do tratamento e do acompanhamento de crianças que nasceram com alguma IST e na prevenção para que elas não nasçam com nenhum IST não tenha nenhuma repercussão em relação a isso a questão da política LGBT querendo ou não a gente não é só política da saúde da criança é política da saúde da criança e do adolescente então o pessoal da política LGBT também está junto porque a questão da identidade de gênero com esses adolescentes também precisam ser trabalhadas a saúde do homem porque hoje em dia a amamentação pré-natal não é só da mulher é sempre um cuidado de família então o homem ele está inserido também nesse contexto do pré-natal do parceiro ele está inserido no contexto da saúde da mulher durante o parto com a questão a gente também trabalha a questão da orientação dos homens com relação a questão das ISTs do tratamento da gestante quando ela está com sífilis ou algum outro IST e aí o homem ele também é inserido nesse processo tá a rede de saúde da pessoa com deficiência o NASF que eu já falei aqui que é o núcleo de apoio à saúde da família que aí no NASF as equipes são também multi e interprofissionais né tem nutricionista tem psicólogo tem fisioterapeuta assistente social terapeuta ocupacional então são equipes ricas e que dão suporte muito grande muito forte pra gente no território nessa situação o programa saúde na escola que dá o suporte às crianças em idade escolar pra tentar evitar a evasão dessas crianças e garantir o aprendizado delas a vigilância em saúde que como eu já falei a gente trabalha em conjunto tanto na questão das notificações das doenças imunopreveníveis e na questão da vigilância do auto infantil e fetal a rede de atenção psicossocial a rede de assistência social que nessa hora que bate o pânico eu não tenho mais o que fazer é o pessoal da assistência social que ajuda muito a gente junto com a Secretaria de Defesa Social e o Ministério Público que quando existe a violação de direito da criança a gente recorre ao Ministério Público constantemente e em casos de violência a Secretaria de Defesa Social também então a gente tenta trabalhar de maneira muito articular e graças a Deus a gente tem um jeito de risco hoje em dia que a gente consegue trabalhar bem dessa maneira e claro que eu não vou deixar de falar hoje a saúde bucal que está aí que ela está diretamente ligada nessa questão e que muitas vezes a gente não pensa mas ela está envolvida também na questão inclusive da vigilância do óbito infantil e do pré-natal porque às vezes a gente tem perdas fetais ou partes prematuras que muitas vezes a gente não tenta que pode estar envolvida aí um processo de adolescimento periodontal e aí a gente precisa desse pré-natal da odonto e a poericultura da odonto também para a gente estar trabalhando de maneira articular tá e aí para vocês terem a noção de como isso é forte na saúde da criança essa questão da interprofissionalidade e a intersetorialidade essa é a nova caderneta de saúde da criança certo que ela vai ela é além do que uma caderneta de vacina que todo mundo acha que é uma caderneta de vacina mas ela é muito vai muito além disso né ela tem aqui vários aspectos do cuidado da criança que vai desde assistência social até o cuidado da poericultura né e aí deixa eu dar um zoom aqui para vocês a gente vê aqui o sumário dela tá ela tem o acompanhamento da criança das consultas o acompanhamento do desenvolvimento e acompanhamento do crescimento certo o acompanhamento odontológico e registro de suplementação e de e das 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 vacinas da aplicação de imunobiológicos né então deu para ver aí deu deu então eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês veja ela começa a ser trabalhada na maternidade quando o bebê nasce tem todos os dados da mãe e do crescimento do bebê que devem ser preenchidos tá certo a parte da assistência social em que as intervenções da assistência social são incluídas aqui com espaço para anotações de tudo que a assistência social vem trabalhando junto com essa criança com essa família ela traz aqui o histórico escolar da criança da criança se a criança adoeceu se ela adoeceu na escola de como está se tem evasão se não tem se tem dificuldade de aprendizado se não tem então tudo que for de importante para a criança dentro do contexto escolar dela vai estar registrado aqui também tá e os registros do pessoal da saúde aqui o pessoal o registro pessoal da saúde eu coloquei aqui a foto da consulta do primeiro mês né que tem todos os os itens a ser preenchidos que tem a ver com a questão dos marcos de desenvolvimento tem questão com relação a leitamento materno de como é e como não é peso, altura tudo que IMC tudo da criança que é colocado aqui e aí com relação à saúde vai indo mês a mês umas paginazinhas dessa para que o o profissional de saúde vá vá preenchendo fora isso também tem a questão do tem as orientações para os pais aí nessa caderneta também tá nela a gente também vê aqui a questão da da dos marcos de desenvolvimento tá certo que é a vigilância do desenvolvimento infantil que a gente faz então a partir do momento em que a criança não atendiu algum marco desse tem que acionar a equipe muito profissional equipe interprofissional ou encaminhar ela para o núcleo de desenvolvimento infantil para que ela seja avaliada porque isso aqui é o que vai dar a luz do sinal verde vermelho ou amarelo para a gente de como está essa criança no seu desenvolvimento e aqui são as curvas de crescimento da criança né aí tem as curvas de crescimento de peso de altura do IMC que aí a gente vai acompanhando se essa criança ela está na no seu desenvolvimento pleno e semigarantido né e aí como eu falei tem a puericultura também da odonto a gente tem um adotograma e aí eu chamo atenção para cá porque muita gente não sabe que não só na caderneta de saúde da criança tem esse adotograma mas na caderneta de saúde da gestante também durante o pré-natal a caderneta da mulher e da gestante ela tem esse adotograma para ser feito pré-natal da criança e do da gestante tá certo então vocês veem aí que a gente trabalha de maneira muito implicada com todas as áreas para além da saúde e para além do processo de enfermagem né e a gente vai tentando conduzir isso aí da melhor maneira possível trazendo para a gente quem é o do momento para a gente poder ver aqui e aí assim como é que é isso na amamentação né finalmente chegou na integralidade da amamentação aí a gente vai focar um pouquinho no no eixo da atenção integrada à amamentação e a gente vai vai ver aqui a questão do de como é esse eleitamento materno né como é essa integralidade a gente vai levar em consideração os determinantes sociais de saúde a redução das vulnerabilidades e risco de adoecimento a prevenção das doenças crônicas desde a infância até a vida adulta e a evitabilidade da morte prematura né tudo isso a amamentação está envolvida porque todo o contexto via psicossocial da criança tem preciso ser considerado tá e aí para estar trabalhando junto com a gente essa integralidade na amamentação a gente tem algumas redes de apoio que são o método canguru que eu vou falar um pouquinho dele mais porque é o que a gente trabalha muito a iniciativa hospital amigo da criança o banco de leite a rede amamenta alimenta Brasil e a mulher trabalhadora que amamenta todos eles têm a intenção de manter o aleitamento materno tá certo para garantir esse desenvolvimento saudável da criança e aí vamos lá na questão da interprofissionalidade na amamentação que aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado do método canguru que é o que a gente trabalha muito né o que é o método canguru é uma política de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso e pré-termo porém ela pode ser estendida para todas as crianças porque os benefícios não são não são únicos dessa fase de vida né ela se baseia a política se baseia na atenção perinatal voltada para o cuidado qualificado e humanizado da mãe desde o desde o o pré-natal até o bebê chegar aos dois anos de idade né o cuidado centrado no recém-nascido e na sua família então assim a gente não vai olhar só para o bebê né porque o bebê ele é parte de um contexto então a gente vai trabalhar a mãe vai trabalhar o bebê vai trabalhar essa dualidade mãe-bebê mas vai trabalhar também o contexto familiar e o contexto social essa rede de apoio social que essa mulher pode ter né isso tudo começa a ser identificado no pré-natal e aí o método canguru ele tem suas fases né a primeira fase do método canguru começa no no nascimento em que o bebê vai para para a UTI no Natal e ele tem um acompanhamento na UTI Neo né até conseguir se desenvolver direitinho ganhar peso e aí ele é quando ele estiver estável ele vem para a unidade de cuidados integrais canguru que é o sinca né aqui na sinca a mãe e o bebê são orientados a fazer esse o posicionamento canguru você vê que na UTI Neo ele já está no posicionamento canguru né que ele estimula muito o contato pele a pele e a amamentação na primeira hora de vida e aí na UTI ele continua sendo estimulado esse contato pele a pele a mãe é estimulada a amamentar orientada com relação ao posicionamento né e tem a amamentação que o aleitamento a de livre demanda é a questão do cuidado para a criança não ter perda de peso engurgitamento da mama como é que como é que trabalha isso então ela sai de lá para receber alta hospitalar ela sai completamente orientada de como cuidar desse bebê em casa tá e aí ele chega na atenção básica e a atenção básica trabalha em conjunto com a UTI de maneira de maneira que na atenção básica esse bebê ele vai ser acompanhado pela equipe multiprofissional e ele tem as voltas dele agendada para o SINCA e eles vão se conversando a intenção é que a atenção básica e ao SINCA se conversem com relação ao cuidado com esse bebê tá certo e aí aqui na atenção básica é a vigilância do desenvolvimento mesmo desse bebê com relação aos vários aspectos dessa amamentação né e do crescimento e desenvolvimento dele que aspectos seriam esses né são os aspectos afetivo e emocional que é tudo que a amamentação desenvolve tá aqui eu tô falando tudo que a amamentação vai desenvolver para o bebê tá que é o aspecto afetivo emocional da criança né que começa no olhar naquele olho no olho na amamentação e que também precisa começar a trabalhar durante o pré-natal quando você pensa na mãe se essa gestação é desejada se não é como é que foi para essa gestação o desenvolvimento sensorial porque esse contato olho no olho contato pele a pele o bebê sentindo o cheiro da mãe é o contato dela começa a desenvolver o sistema sensorial desse bebê o desenvolvimento orofacial porque a amamentação ela traz a pega correta ela traz o correto desenvolvimento desse aparelho orofacial da musculatura muscula esquelética da ilutição e tudo mais o desenvolvimento cognitivo já tem estudos que mostram que crianças que amamentam tem um desenvolvimento cognitivo melhor tem um desenvolvimento neuromotor melhor também e a microflora intestinal que ela é de suma importância já tem estudos que mostram que as crianças que são amamentadas elas têm uma quantidade maior de bifidobactérias que são bactérias que trazem inclusive um fator de proteção para depressão na vida adulta né se a criança se ela mamar ela vai ter depressão não se ela mamar ela não vai ter depressão de qualquer jeito não a gente não pode afirmar isso mas que existe esse fator de proteção existe né e aí só chamando só chamando atenção para o risco que é não atentar para essa questão desse desenvolvimento orofacial porque aí é quando eu começo a falar das profissões que precisam estar incluídas aqui o desenvolvimento afetivo e emocional ele está com o psicólogo sempre junto para estar trabalhando isso a atuação do psicólogo é imprescindível aqui no cuidado dessa mãe dessa criança né o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional sempre de olho na questão do desenvolvimento sensorial e neuromotor quando a gente vê aquela cabelinha dos marcos do desenvolvimento qualquer coisa que esteja fora do caminho ali tem esses níveis de desenvolvimento aqui que precisam ser trabalhados e aí o terapeuta ocupacional e o fisioterapeuta eles estão apostos a questão da nutrição da criança o nutricionista está lá e a questão do desenvolvimento orofacial o profissional da odontologia o fonoaudiólogo também tem que estar lá presentes né e aí só chamando atenção assim pra ver como é importante essa questão da presença por exemplo de um de um odonto ou um fonoaudiólogo na maternidade por exemplo a gente perdeu recentemente um bebê porque ele nasceu com a síndrome e tinha lábio tem da palatina discreta não foi visualizado isso na maternidade e ele tinha distrangia então ele foi pra casa recebeu o ato foi pra casa e broncoaspirou e o bebê foi a óbito por pneumonia por broncoaspiração então se no momento da maternidade tivesse tido uma avaliação da odonto e da da fono e poderia ter sido identificado precocemente a gente não teria perdido esse bebê né pra vocês terem noção de como isso é sério e aí pra fechar mostrando como é essa atuação a gente tem aqui a mãe e o bebê como centro da interseção de todas essas profissões que precisam estar trabalhando de maneira integrada né cada um tendo a sua visão do processo e o o projeto terapêutico singular sendo trabalhado aqui junto com uma rede de apoio social pra essa mãe pra que ela consiga ter sua paz né sua tranquilidade pra poder fazer a a sua amamentação e aí aqui só pra vocês terem noção de como é a equipe interprofissional do método canguru a gente tem quatro terapêuticos ocupacionais dois psicólogos quarenta e seis enfermeiras sete médicos duas nutricionistas nove fono biólogos oito fisioterapeutas duas assistentes sociais um cirurgião dentista e um biólogo então a gente tem aí uma rede bastante diversificada de tutores pra estar trabalhando a amamentação com pessoas no território tá joia então é isso minha gente os padrões saudáveis pra vida são construídos desde os seus primórdios com a primeira infância favorecedora do desenvolvimento infantil pleno e a amamentação é uma parte importante disso tá joia fica aí o meu contato e aí qualquer coisa tô à disposição obrigado obrigado vou colocar a apresentação agora tá ok enquanto você coloca a apresentação eu vou dando a minha iniciando a minha fala pode ser? pode ser boa tarde pessoal eu tô muito feliz o prazer respondendo a Paula o prazer foi todo meu pelo convite de poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho né o nosso trabalho com vocês em relação a essa questão da abordagem interprofissional a gente tá aqui hoje pra trazer a contribuição da saúde bucal nesse processo de amamentação né Ligia iniciou com essa fala mostrando a importância do multiprofissionalismo e mais do que isso do interprofissionalismo e aí a gente vai dar continuidade agora falando da odontologia antes de adentrar o odonto eu vou mostrar um pouquinho aqui os benefícios que a amamentação pode trazer pra saúde geral né como um todo não só do bebê como também da gestante tá ela pode ela fortalece o vínculo como Ligia já abordou lá em cima né porque a amamentação é um contato muito íntimo de mãe com filho né é o momento só dos dois né fortalece o sistema imunológico do bebê porque protege de doenças como otites infecções intestinais diarreia risco de alergia entre outras porque que ela traz esse fortalecimento do sistema imunológico porque diferente do leite artificial o leite materno tem anticorpos né é o que tem de melhor no leite materno pra que a mãe pode oferecer pro seu filho então é isso que traz esse fortalecimento é o alimento mais completo quando a gente diz que é o mais completo é que esse leite não precisa ser a mãe não precisa oferecer nada ao seu bebê além do leite materno não precisa de água não precisa de chá porque ele traz todos os nutrientes todos os sais minerais vitaminas necessários ao desenvolvimento do seu bebê diminui o risco de câncer de mama já existem estudos científicos que demonstram isso né então é um benefício que também pode ser trazer pra mãe a questão da anemia ele e o leite materno a concentração de ferro neste leite ele é bem maior do que em qualquer outro tipo de leite então ela também atua na questão da anemia e evita doenças futuras como obesidade hipertensão diabetes e dentro da nossa área ela traz um bom desenvolvimento da respiração deglutição mastigação e fala que nos slides seguintes a gente vai expor melhor essa questão então esses são os benefícios gerais da amamentação e aí muitas vantagens nós temos com a administração do leite materno né vantagens como melhorar o desenvolvimento tanto psicomotor psicomotor mental social e emocional é a questão que ele já falou lá em cima é o olhar integral é o melhor melhora do desenvolvimento biopsicossocial né a gente se prende muito a essa questão emocional porque como eu falei antes amamentar é um ato de amor e eu acho que é o maior ato é a maior prova de amor que uma mãe pode dar para o seu filho né é um contato que traz segurança para o bebê que fortalece e que ajuda na saúde dos dois tanto da saúde da mãe naquela início na pérpora né após ter um bebê como também ajuda para o seu bebê crescer forte e saudável menos doenças na infância né ele diminui o risco de infecções por conta da questão do fortalecimento do sistema imune melhora a resposta a vacinações e capacidade de combater doenças né também em relação aos anticorpos que o leite oferece menor custo financeiro porque é um leite gratuito né é um alimento gratuito a gente sabe que os leites artificiais de boa qualidade que tem vitaminas que tem vitaminas e nutrientes parecidos com o leite materno eles são caríssimos né enquanto o leite materno é gratuito menos problemas ortodônticos pois ele favorece o desenvolvimento facial e suas funções e aí é uma vantagem mais voltada para a nossa área né a área da saúde bucal eu vou falar um pouquinho mais e vou me deter a isso agora é deixa eu só passar aqui a amamentação ela além de todos esses benefícios citados benefícios nutricionais emocionais imunológicos ela também promove a saúde do sistema estomatognático tá certo vou falar um pouquinho depois do sistema estomatognático mas antes eu queria mostrar uma coisa bem uma curiosidade interessante que é essa questão da natureza tá a natureza ela realmente ela é perfeita existe uma sincronia nela e nada é por acaso tá a gente encontra que demora aproximadamente dois meses 24 meses que é o equivalente a dois anos para os descidos se posicionarem na boca das crianças né é em média esse prazo e é um período semelhante ao que a criança deve ser amamentada preferencialmente então isso não é por acaso a gente pede que se amamente em média dois anos porque tem a ver com alinhamento dental e eu vou falar muito nisso agora aqui nesses slides e além disso a erupção do primeiro descido que é aproximadamente com seis meses de vida a gente sabe que isso não é um padrão né existem crianças precoces que nascem bem antes o primeiro dentinho como também tem aquelas tardias que vem nascer lá tá um aninho de vida ou mais isso acontece mas a média cronologia de erupção média das crianças é seis meses de vida nasceu o primeiro e aí isso indica o fim do aleitamento materno exclusivo e aí é a hora de introduzir os novos alimentos para essa criança então é a hora que o bebê vai precisar de dentinho para começar a se alimentar para aprender a mastigar e veja a sincronia que eu estou falando como é realmente perfeita como tudo bate como tudo casa como existe realmente uma relação não é por acaso e aí eu vou falar do sistema estomato-gnático que é o que eu quis falar que eu falei agora há pouco que tem é muito importante a amamentação para a boa saúde dele e para quem não conhece esse sistema são aquelas estruturas anatômicas musculares esqueléticas responsáveis pelas funções de respiração sucção fala deglutição mastigação e também pela postura por manter a postura da cabeça então é a questão são estruturas da face que envolvem oclusão dentária bases ósseas do crânio músculos e ligamentos sistemas neurológicos periodonto e aí eu trouxe esse slide com uma figura bem legal para vocês olharem que eu achei bem interessante porque ela mostra dá para ter uma visão espacial do sistema estomato-gnático aqui a gente vê as estruturas como as glândulas salivares os dentes periodonto língua músculos a questão da APM articulação da base do crânio com a mandíbula as vértebras que são aquelas vértebras responsáveis pela postura que é da C1 até a C7 sistema vascular nervoso e linfático essas são as estruturas que compõem o sistema estomato-gnático e aí como eu falei é muito importante que se amamente para que a gente consiga um desenvolvimento harmonioso desse sistema um desenvolvimento harmonioso da face a sucção correta quando a gente fala essa mãe tem uma pega boa uma pega correta a Lígia também comentou a questão da pega ela proporciona o crescimento e o desenvolvimento desse sistema tá a gente quem é mãe aqui que já amamentou sabe que quando o bebê está naquele tempo naquele momento da amamentação isso não é rápido é uma média de 40 a 1 hora 40 minutos a 1 hora que se passa amamentando tá e isso provoca um desgaste porque se vocês prestarem atenção o bebê mamando ele para muito e a gente às vezes pensa que ele parou porque ele está saciado e não é ele para para descansar e aí quando a gente tenta tirar o bebê do peito a gente não consegue porque ele segura ele ainda está com fome ele está apenas descansando por que ele está fazendo isso porque sugar é difícil é um exercício que ele faz para sugar aquele dente e é esse exercício que vai estimular tanto o crescimento da maxila como da mandíbula tá é esse exercício que vai desenvolver essas estruturas é esse exercício da sucção que vai ajudar no alinhamento correto dos dentes que vai provocar o equilíbrio dos músculos como língua bochecha e lábios que vai desenvolver harmoniosamente as bases ossas que dão a sustentação de toda a estrutura do sistema estomatognático então daí a importância da sucção nessa área da face ok eu esqueço o passo no teclado tem que lembrar que eu tenho que passar na tela mas vamos lá e aí falando um pouquinho do alinhamento dental dessa questão odontológica existem estudos que já observaram o maior alinhamento dental em crianças amamentadas com menor prevalência de problemas de oclusão como sobremordida e mordida aberta anterior mordida aberta desculpa essa pesquisa que a gente está relatando aqui ela tem de título traduzindo para o português amamentação exclusiva e o risco de uma oclusão ela foi um estudo australiano que foi realizado em 2015 se eu não me engano eu trouxe a referência desse estudo lá no final desses slides para quem quiser depois se aprofundar é só clicar lá no link pois é uma pesquisa australiana realizada em 1300 pacientes durante 5 anos e conseguiu provar este benefício crianças exclusivamente amamentadas até os 6 meses de idade tem dentes mais alinhados então essa pesquisa demonstra exatamente isso a questão do posicionamento dos dentes quando você tem uma amamentação suficiente e aí também mostrou que irregularidades como mordida aberta e o desalinhamento dos dentes aparecem menos em crianças que foram predominantemente amamentadas reforçando o que a organização mundial de saúde preconiza que crianças bebês devem se alimentar apenas com lente materno até os 6 meses de idade então é um reforço que se dá uma relação que demonstra a importância da amamentação para a mal oclusão dentária deixa eu passar aqui o slide e aí está demorando para passar pronto e aí existe sim a mal oclusão ela pode ser prevenida através da amamentação lembrando que mal oclusão não é só não tem só um fato etiológico é claro que existem outras determinantes que podem trazer mal oclusão então não é só o fato da gente amamentar que meu filho não vai ter não é por aí que funciona mas que ajuda a amenizar esse risco ameniza porque a mal oclusão também está muito relacionada com fatores hereditários né e eu trouxe essa imagem mostrando alguns tipos de mal oclusão mostrando mordida aberta aqui classe 3 sobre mordida mordida em topo então são exemplos demais oclusões que a gente encontra e pode ser amenizada com a amamentação em relação ao alinhamento dos dentes a gente tem que pensar que não é ter dentes alinhados não é meramente um fator estético tá não é o único objetivo que a gente quer em ter dentes alinhados ele vai interferir na trituração dos alimentos vai facilitar a digestão porque a gente sabe que a digestão começa na boca com a mastigação contribui com a fonação pois permite a pronúncia adequada dos fonemas então dentes aliados contribui também com a fonação e possibilita uma higiene bucal mais eficiente porque a gente sabe como é difícil por exemplo usar um fio dental em dentes alinhados dentes corretos todo um do lado do outro e aí você usa um fio dental é complicado imagina você usar nos dentes todo apinhados né que a população em geral chama entremelado como é difícil higienizar higienizar e aí quando você tem essa dificuldade você tem propensão a cárie né então é mais um fator que a gente tem que pensar e aí realmente a amamentação tem sim muita importância para a formação facial das crianças tá bom toda a musculatura facial é fortalecida durante os intervalos de sucção tá ao mamar a criança aprende a coordenar respiração sucção e deglutição naquele momento que a criança está sendo mamada está sendo alimentada desculpa naquele momento ela está trabalhando essas três funções ela está ali aprendendo a deglutir a fazer a sucção e a respirar e isso ajuda a criança a aprender a fazer a respiração nasal tá é neste momento que ela não vai ter como respirar pela boca porque ela está com a boca trabalhando que ela vai aprender a fazer a respiração nasal ao sugar a mama o bebê favorece o crescimento da mandíbula preparando-se para as próprias etapas desculpa para as próximas etapas do desenvolvimento a posição da boca nos mamilos provoca a estimulação de pontos articulados responsáveis pela produção dos fonemas então aí tá esse toque dos lábios na mama vai estimular o desenvolvimento da musculatura facial que depois vai interferir no fonema porque quando você fala a língua toca em lábio toca em dente e essa musculatura tem que estar bem desenvolvida para ajudar nesse processo o crescimento incorreto da face afeta a respiração que por sua vez prejudica o sono a memória e a concentração eu vou falar um pouquinho de respirador bucal daqui a pouco e vocês vão entender mais essa questão do sono porque a gente sabe que existem pesquisas de neurofisiologia que já demonstram que o sono prejudicado dá prejuízo na aprendizagem e dá prejuízo na memória também e aí depois quando eu falar um pouquinho de respirador bucal vocês vão entender um pouquinho mais tá e aí eu trouxe algumas possíveis problemas que os bicos artificiais quando introduzidos podem provocar tá é claro que o uso excessivo é uma frequência muito grande de usos de bicos artificiais como mamadeira e chupeta pode trazer esses malefícios então a gente tem prejuízo no desenvolvimento da face e da cavidade oral né como eu já demonstrei a importância do exercício quando você faz a sucção durante uma amamentação para o desenvolvimento da face e aí quando você troca o leite o bico do peito por uma mamadeira a gente tem vários problemas uma série de problemas primeiro porque eu acredito que pra você dar uma mamadeira a uma criança e ela terminar essa mamadeira eu acho que não passa mais do que 15 minutos rapidinho ela finaliza o leitinho dela e aí ela perde todos esses exercícios que ela tem durante o peito quando ela está lá no peito trabalhando por 40 minutos são uma hora né e tem a questão também das mães enlarguecer o bico né os bicos eles são eles são cumpridos já joga joga o leite materno desculpa o leite artificial lá na garganta e principalmente quando a mãe fura já sai com mais facilidade e perde aquele exercício tão necessário ao desenvolvimento facial tem prejuízo na respiração como eu falei a amamentação na mãe estimula a respiração nasal então quando você perde esse estímulo você pode ter a via de adquirir uma respiração vocal alterações de fala como eu citei antes disfunções da língua vou mostrar um slide mais mais na frente que mostra um posicionamento de língua durante a amamentação bem interessante alterações no posicionamento dos dentes como foi mostrado na pesquisa anterior e cáries de mamadeira porque devido ao acréscimo de açúcar no leite e a colocação também de açúcar e mel em chupeta muitos pais tem essa cultura de achar que o leite tem que ser adoçado acha que é aguada a bebê precisa de açúcar e adiciona e aí vem uma predisposição para a cárie que é um dos fatores etiológicos para a nossa cárie é o açúcar e aí eu trouxe o que eu falei da língua para demonstrar a questão do posicionamento de língua essa figura é muito legal ela mostra a boca aqui em repouso nessa primeira figura vocês prestem bem atenção na posição da língua dos músculos o espaço aqui está a língua aqui está o palato o espaço entre língua e palato está vendo que é bem reduzido e aí ela compara aqui com a maminha da mãe o mamilo da mãe e aqui com a mamadeira ou a chupeta o bico artificial aí o que acontece aqui a posição da língua durante a amamentação pouco se modifica com o mamilo da mãe por quê? porque o bico do peito se adapta perfeitamente à anatomia da cavidade bucal como ele é flexível vocês podem observar que a língua está praticamente na mesma posição esse espaço entre língua e palato foi bem preservado está quase igual por quê? por conta da acomodação do mamilo e aí quando você mostra na mamadeira ou na chupeta o que que acontece a língua fica em posição mais baixa pode comparar dá pra ver nitidamente e os bucinadores que são esses músculos aqui ficam contraídos por conta dessa baixa da língua então modifica toda a anatomia bucal e aí nessa situação a boca é que tem que se moldar o bico de borracha que é um bico rígido né que não é flexível que não se molda e aí quem tem que se moldar é a boca e aí naqueles casos em que é uma chupeta por exemplo que a criança usa o dia todo tem casos assim que você vê a criança o dia todo pendurada com chupeta o desenvolvimento da arcada dentária vai ser aí nessas condições com cheio de interferências né e aí mostra bem legal essa questão da deglutição do posicionamento de língua quando mama esse slide pode mostrar isso e aí eu trouxe aqui a questão da chupeta do dedo principalmente que é péssimo um dos piores hábitos para funcionais e da mamadeira o que ele pode provocar né provocar por exemplo para mordida mastigação e deglutição altera a arcada dentária impede a incisão se vocês observarem aqui nessa figurinha tem uma mordida aberta onde os dentes anteriores que eram para se tocarem né os superiores sobrepôs inferiores não se tocam né isso dificulta a alimentação o corte dos alimentos atrapalha a mastigação e também a deglutição na questão da fala distorce os fonemas que depende do encontro do lábio com o lábio a língua para você articular fonema você precisa que lábio superior encoste no lábio inferior que dente encoste lábio e quando você não tem o que que acontece atrapalha a fala pois a língua não tem barreiras não encontra barreiras para articular melhor as palavras os fonemas e aí nessa na questão da respiração né aqui tem a fotozinha de uma criancinha respirando pela boca não consegue fechar os lábios porque ele precisa respirar ele não aprendeu a respirar pelo nariz ele respira de boca aberta e isso não é saudável porque prejudica atividades físicas a gente sabe que respiradores bucais tem dificuldade cansa muito rápido quando está fazendo atividade física a questão do prejuízo do sono que quando você não você nessas situações as crianças roncam passam a noite com a boquinha aberta e aí não dormem bem aí no dia seguinte vem a dificuldade de aprendizado e de memória como eu falei isso já foi demonstrado em estudos de neurofisiologia e aí o respirador bucal a maioria deles não foi amamentada sequer por três meses mas usaram e abusaram de mamadeira e chupeta né então são crianças ou até mesmo adolescentes e adultos que possuem boca seca o que impede a realização da função da limpeza da saliva porque a gente sabe que a saliva tem a importante função de limpar os dentes e isso diminui a cara e quando você tem a boca aberta a boca resseca e diminui a saliva diminuindo e diminui a limpeza também apresenta muitos problemas de amidalite por conta do ressecamento da mucosa oral tá e adenoides hipertrofiadas hipertróficas essas adenoides é o que muitas vezes provoca o rompo nesses respiradores e o uso de aparelhos ortodônticos está cada vez mais frequente né devido também a esse tipo de patologia clínica né vamos passar mais um e aí eu fiz um resuminho do que eu falei aqui pra trazer pra vocês que a amamentação ela traz esses benefícios para a face como exercita músculos estimula a respiração nasal desenvolve harmoniosamente a musculatura músculo e esqueleto evita e ameniza problemas de respiração bucal como maloclusão mordida cruzada e apinhamento dentário certo estou passando um pouquinho mais rápido viu Paulo porque eu sei que a hora já está meio que adiantada tá mas se eu estiver muito rápido você me fala aí eu estou já no final trouxe a questão da abordagem interprofissional tá certo eu sou dentista eu trabalho na estratégia de saúde da família né eu trabalho com equipe multiprofissional nós temos enfermeiros médicos NASF né hoje não temos NASF NASF mas já tivemos onde tem terapeuta nutricionista fono e temos também uma equipe de saúde bucal completa que no nosso caso eu sou uma sortuda porque eu sou modalidade 2 eu tenho tanto a auxiliar de saúde bucal como a técnica e todos nós trabalhamos em equipe nesse processo de amamentação e é muito importante esse trabalho quando Lúcia falou que o dentista tem que estar envolvido a gente realmente tem que estar não só a equipe como toda não só o dentista como toda a equipe a gente trabalha lá na unidade com pré desculpa pré-natal odontológico tá é quando a gente começa a falar de amamentação com as mães e aí quando ela sai da sala da enfermeira ou do médico a gente já pega essa paciente nossa técnica de saúde bucal já faz uma abordagem de atividade educativa já fala da pega da estimula a amamentação e já tenta conduzir a isso e depois vem a poeira e cultura odontológica que a gente trabalha também com os técnicos fazendo visita domiciliar pra poder orientar ver se a pega da criança tá boa estimular a higienização da boca desse bebê orientar quando é o momento de escovar os dentinhos de receber alimentação diferente do leite materno e é um processo muito legal de se trabalhar temos as ajudas dos agentes comunitários de saúde também que eu não posso deixar de falar que são pessoas que é quem traz pra gente nascer o bebê a mãe engravidou é o nosso vínculo nosso elo com a comunidade e que ajuda a gente nas visitas domiciliares traz qualquer intercorrência que elas precisem né então é isso é um trabalho sim tem que haver uma equipe agregação isso é o interprofissionalismo e não a equipe agrupamento tá agrupamento estar junto só não a gente tem que entrecruzar compartilhar saberes que quando você compartilha você troca experiências e você só ganha com isso não só você como usuário tá bom e eu trouxe aqui uma mensagenzinha mensagenzinha pra gente pensar né refletir nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos né isso é o interprofissionalismo deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra passar pra vocês eu trouxe aqui a referência que eu falei do estudo se vocês quiserem se aprofundar mais sim essa daqui que eu trouxe o tempo todo que tinha uma pega linda no início das slides não sei se vocês observaram é a minha sobrinha que acabou de nascer aí eu tô fazendo a propaganda dela tá minha primeira sobrinha aí eu trouxe pra homenageá-la a fotozinha dela e eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e estou aberta aqui pra qualquer diálogo qualquer dúvida pra qualquer esclarecimento passo a palavra pra você Paulo bom eu que agradeço né toda esta contribuição e realmente assim vocês trazem aspectos bem provocantes a gente se transpondo para o o ambiente lá da ponta na atenção primária onde nós temos tantas demandas e tantos desafios e que a equipe precisa gerenciar a sua agenda precisa gerenciar a sua programação né e a Lígia ela quando traz a diferença do trabalho muito profissional e o interdisciplinar né nos chama urgentemente a uma revisão dos nossos processos de trabalho e das nossas práticas né na verdade estamos todos compartilhando um espaço físico e por vezes perdemos a grande oportunidade de compartilhar o aprendizado quando trabalhamos numa abordagem da gestão da clínica na gestão do caso né gestão da clínica quando a gente está abordando um caso onde o paciente precisa necessariamente que todos os profissionais do campo da saúde estejam lá disponíveis e interagindo fortemente no sentido de encontrar a melhor condução e na gestão do caso quando nós precisamos inclusive lançar a mão da intersetorialidade da mobilização na comunidade às vezes uma uma vizinha que tenha mais experiência em chegar e apoiar né nós já temos dentro do do processo de trabalho da estratégia da família a orientação de ter um trabalho centrado na família né voltado para a realidade biopsíquio social da comunidade e com respeito aos valores culturais mas nós sabemos o quanto está posto de desafio em vencer alguns dos valores culturais que a população traz e que não são necessariamente acertados né a tradição de que a não é recomendado ainda da gestante para o dentista que é perigoso o aspecto de que a cada filho um dente porque a mãe a criança precisa de cálcio há inúmeras concepções dentro da cultura popular que ainda persistem apesar de todos os esforços de todo o trabalho de mídia mas que precisamos desconstruir e substituir por outros mais acertados né traz aí a importância a valorosa importância de se conjugar o pré-natal com o pré-natal do homem a importância desta continuidade né e eu preciso verdadeiramente estabelecer uma vinculação com essa gestante para isso estender durante a poerir né e aí eu trago uma uma dúvida que eu gostaria de esclarecer porque eu já estou há bastante tempo afastado da ponta há 11 anos mas durante 6 anos tive a oportunidade de trabalhar numa equipe verdadeiramente interdisciplinar interprofissional e aí na época nós participávamos efetivamente tanto do pré-natal como da poerir e na época nós percebíamos a grande dificuldade que era o momento do início da higiene oral da criança como as mães se enfrentavam e eu continuo ouvindo muita dificuldade das mães relacionada ao momento de iniciar essa higiene oral e na época da observação intuitivamente com o que tinha aprendido com Viu Neile lá no Enip eu percebi que o melhor momento para iniciar a higiene oral da criança é aquele momento onde está aquela sinapse olho no olho coração com o coração mãe e filho que terminou a amamentação onde eles estão numa perfeita sintonia e ali naquele momento mesmo a criança ainda não possuindo dentes a mãe começar de forma gentil tendo higienizado logicamente rigorosamente as mãos ela com a pontinha de uma fralda ela começar ali aquela exploração da cavidade oral porque a boca é um órgão extremamente sensorial e ela essa experiência sensorial ela nos acompanha por toda a vida ela continua sendo um órgão de prazer um órgão multifuncional com diversos aspectos então se neste momento em que eu tenho a criança colada junto à mãe e ela começa a fazer a higiene nesse momento a criança vai associar a experiência da higiene oral com a experiência do amor com a experiência do prazer e posteriormente a criança aceita mais facilmente a introdução do aparato mais rígido que são as escovas mesmo as escovas para beber aquelas dedeiras então eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês a respeito disso e gostaria também a contribuição de Marília que é fonaudióloga Marília na época em que eu estava coincidentemente na época estava no Saúde da Família Marília que é fonaudióloga era vinculada ao curso de fonoaudiologia da Federal fortaleceu bastante o aleitamento materno dentro da comunidade que nós trabalhávamos pela proximidade do curso de fonaudiologia com a nossa população com a nossa área de escrita e aí eu gostaria que Marília trouxesse também essa valorosa contribuição que o aleitamento materno e esse conjunto de atividades e ações de cuidado para com o binômio mãe e filho tem como contribuição como resultado a fala que vai repercutir a curto prazo no sentido da criança ter um melhor aprendizado mas a gente percebendo que este aprendizado dos primeiros anos ele vai repercutir no futuro social desse ser que agora é uma criança mas que mais para frente vai se deparar com um mercado de trabalho cada vez mais competitivo cada vez mais restritivo Marília por favor eu gostaria de inicialmente Paulo obrigada eu gostaria de agradecer muito ao convite que você me fez né porque eu me senti extremamente tranquila nessa nessa palestra de vocês assim me senti em casa né Dione meus parabéns pelo aspecto esse aspecto anatômico né funcional e Lísia muito obrigada também pelo aspecto das estratégias né da política de toda essa rede de trabalho que necessita ser articulada eu estou aqui como coordenadora estadual de aleitamento materno mas eu estou principalmente como fonaudióloga né porque a gente assume um determinado trabalho e a gente pode estar nele pode não estar mas fonaudióloga eu vou ser sempre né então eu me sinto assim extremamente confortável de falar sobre isso agora eu achei muito interessante e aí eu gostaria de fazer apenas algumas considerações alguns acréscimos né porque aqui foi falado de uma forma bem ampla né então a gente vê como a gente tem tem questões a trabalhar em relação ao aleitamento materno Paulo quando você fala também das questões sociais eu queria dizer que o aleitamento materno ele repercute vai repercutir inclusive na linguagem da criança e na repercussão dessa linguagem enquanto ser falante né enquanto ser de linguagem porque eu tenho dois aspectos um aspecto é o aspecto de fala é aquele que Dione colocou que eu preciso ter a articulação correta que eu preciso ter a tonicidade correta do músculo né pra que esse músculo possa se movimentar adequadamente pra emitir um determinado som ou seja pra emitir um determinado fonema então alguns fonemas eu preciso elevar língua outros eu preciso elevar e vibrar eu vou precisar de um refinamento de um maior controle muscular e de um refinamento muscular pra que eu possa exercer com precisão esses sonhos né outra coisa é o que eu faço com o meu conjunto de sonhos eu vou produzir a minha linguagem eu vou expressar o que eu penso eu vou falar né ou seja eu vou articular ideias e aí essa criança quando ela tem uma alteração de fonema também ela acaba tendo algumas restrições de linguagem porque já há uma crítica né em relação a como ela fala a fala distorcida dela ela já se sente envergonhada ao falar então ela já não se reconhece enquanto sujeito de fala como sujeito tão positivo assim né então é uma coisa que começou na amamentação porque na verdade eu preciso dos orbiculares eu preciso de um pressionamento né inicial dessa musculatura pra articular os primeiros sons de fala que são os bilabiais né e por isso mesmo a gente fala as primeiras palavras que são papai e mamãe porque aí depende desses sons né desse movimento que se iniciou na sucção mas aí eu tenho todo uma demanda de um conjunto de outras questões que devem ser pensadas também agora acho muito importante Paulo quando você fala também do pré-natal porque aí já existe uma outra questão relacionada a esse pré-natal se ainda acabando a questão de linguagem ver o que eu me lembrei porque é tanta coisa pra falar no assunto né ou então é tanta coisa que eu penso em relação ao assunto que veja só esse aspecto de fala também ele acaba repercutindo na linguagem escrita porque na hora que eu troco um fonema é possível que na hora que eu esteja me alfabetizando eu também troco esse fonema eu posso né aí existem existem várias questões dentro da fonodelugia e eu posso vir a trocar esses fonemas também na minha escrita ou seja uma coisa que começou lá atrás acabou repercutindo muito mais na frente né uma outra coisa que Paulo fala Paulo que eu acho importantíssima e aí eu vou me colocar à disposição pra gente fazer também um outro trabalho né um trabalho conjunto é em relação à questão do pré-natal né por quê porque existe dentro dos eixos e aí eu já vou para o que Lígia falou existem dentro dos eixos da política de aleitamento materno uma das questões é a NBK que são as normas brasileiras de comercialização de produtos né bicos chupetas mamadeiras de toda essa comercialização então se no pré-natal a mãe não estiver bem orientada em relação a essas questões é claro que ela vai se deixar levar é claro que ela vai se deixar encantar né pela mídia e por tudo que isso oferece né então a gente também tem que atuar nessa questão do pré-natal né e já trabalhar com essa mãe essas questões que estão presentes né na farmácia no bom preço nas lojas e a gente trazer isso para uma conscientização né dessa mãe desse pai né como você bem falou é do pré-natal do parceiro mas que esse assunto ele já venha a fazer parte do conhecimento dessa mãe desse pai que estão aí construindo a sua família né então eu acho que Lígia eu acho que a sua explanação também foi maravilhosa eu gostei muito de ser e eu só acrescentaria essa questão de você colocar as normas né de comercialização do marketing entendeu essa questão que eu acho que é tão importante eu acho sensacional né mas então são várias questões que a gente tem que pensar Paulo né uma política que é como você diz é muito abrangente e ela há um cruzamento uma interface muito grande entre todos esses profissionais né a gente sabe como 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 é difícil a gente trabalhar uma decursão atípica né numa criança que é tão pequena né porque aí vai demandar um certo tipo de trabalho muscular e de concentração e de repetição que nem sempre a criança tem maturidade pra isso então eu acho que o mais importante é você realmente trabalhar com a previsão e com esclarecimento da população e esse esclarecimento tem que ser o mais mais tênue possível mais inicial possível pra que a gente possa ter um bom desenvolvimento então é isso é uma tempo que você tivesse uma segunda palavra vai então Mione Lígia Marília doutor Paulo César eu agradeço muito tá foi incrível parabéns não tivemos nenhuma pergunta no chat mas tivemos elogio um deles foi da doutora Marta da criança adolescente que relatou agradeço profundamente a coordenação de saúde vocal da SESPE na pessoa de Paulo excelente palestra com reflexão sobre a importância da inter essa realidade e também temos Dijane belíssimas palavras de Oni parabéns e também ela falou é isso aí dia por hoje também temos Léa que também desejou parabéns também temos Sônia que desejou parabéns excelente web e no caso em nome do núcleo da telesaúde gostaria de agradecer tá e também a gente extrapolou um pouquinho do tempo não sei se vocês ouviram mas é o sinal que a gente passou um pouquinho então assim a gente encerra aqui tá meninas mas se vocês quiserem colocar alguma colocação brevemente eu quero só agradecer e pedir desculpa por ter corrido um pouquinho porque realmente eu vi que o tempo tava já bem estendido mas espero que vocês consomem convide a gente para novas apresentações para que a gente vá discutir eu gostei muito de estar com o presidente e obrigado a todos é isso aí que eu tinha pra falar ok eu quero só agradecer quero só agradecer a oportunidade de estar aqui de estar chamando a atenção para essa questão da interprofissionalidade que eu acho que é de suma importância para a gente que trabalha principalmente para quem trabalha na ponta que tá tendo que tem que estar ordenando todo esse cuidado né e me colocar à disposição qualquer coisa a gente tá aí para estar começando mais tá joia obrigada e doutor Paulo César tem dois web próximo mês já em outubro então quem sabe vocês não participam com ele pois é vamos construir um caminho e aí você vai dar os passos para percorrer esse caminho muito obrigado gratidão e essa web palestra estruturamento daqui a uns dois dias está disponibilizando no YouTube eu coloquei aqui o link no chat do canal vocês podem seguir lá tá ok gratidão um abraço a todos e aí e aí e aí e aí O que é isso?